Muito obrigado, V. Exª. Obrigado ao público aqui presente, ouvintes da Rádio Guaíra e internautas. Muito obrigado e boa noite a todos. Gostaria de iniciar aqui a minha fala. Primeiramente, quero antecipar aqui as minhas palavras aos vereadores, que o que vou dizer não se trata de debate e nem um posicionamento contra o que os senhores falaram aqui nessa tribuna. A respeito, senhoras e senhores, dos professores, não é um ponto de vista meu, não é o dos senhores, não é de todos nós aqui, a questão da política. Nós temos que ser realistas, realistas, com tudo o que está acontecendo no nosso Brasil. Nós temos palavras de conforto aos professores, alguns dias atrás nós tivemos palavras de conforto aos caminhoneiros, dando apoio, mas, na verdade, que tipo de apoio? Que tipo de apoio que nós aqui, vereadores, ou o prefeito, ou os deputados, quem quer que seja, estão dando a nós? A nós, porque eu digo nós, cidadãos. É fácil eu dizer a vocês que eu quero estar junto com vocês e quero dar apoio. É fácil. Mas a realidade é outra. É outra. Eu sinto o tanto como vocês sentiram aí nesses dias, no dia 29, lá em Curitiba. E ao longo dos meses que foram se passando, a angústia de vocês, que poderiam chegar esse dia, dessa votação. Mas aconteceu. E tudo isso tem uma explicação, senhoras e senhores. São as alianças. As alianças partidárias. As alianças dentro da própria escola. As alianças num bairro. Tudo isso que está acontecendo é por causa disso. Quando existe uma eleição para um... para um diretor de uma escola, ali não vai todo mundo para um lado. Ali é dividido ao meio. Aquele lado que perde, o que acontece? Ele já é discriminado. Pelo que ganhou. É a realidade que acontece. O que vem acontecendo? Não só no Estado, mas aqui em Guaíra. Os vereadores que compõem a mesa da situação, tem um tratamento diferenciado com o prefeito. De que forma, senhoras e senhores? Às vezes tem um amigo que está precisando de um emprego. Vamos por ele. Às vezes tem um parente. E daí o que acontece? Quando se vem um projeto aqui, senhoras e senhores, para essa casa, aí o que acontece? A maioria está submetida a quem? ao prefeito. E o que acontece? É aprovado. E daí? Quais são as consequências? Para o povo? Alguém questionou isso aí lá fora? Alguém engoliu esse projeto que foi aprovado? Por quê? Porque a maioria, porque a aliança partidária conseguiu. Por quê? Porque tem uma parceria com o prefeito. Isso não muda, senhoras e senhores, com o governo do Estado e com o nosso governo federal. Mudou um pouco o foco do assunto. Só que tudo isso é realidade. Eu quero dizer a realidade para vocês. Eu poderia estar aqui confortando o coração de vocês. Só que devemos ser coerentes. Tiramos um pouco o foco da situação do governo federal, junto aqui com o nosso município. Existem emendas parlamentares que estão em uma revista de 2013 aqui para o nosso município. E o que aconteceu? Não tem. Não tem mais. Uma reforma da igrejinha de pedra? A reforma do ginásio de esportes? Lá no Jardim Internacional também, pavimentação, galerias e esgoto, também não vai ter. Não é o meu pessimismo, é a realidade. Sabe por quê? Porque o governo federal não tem dinheiro para mandar. Isso aqui, senhoras e senhores, estou falando em off, sabe por quê? Em off não, é uma coisa que eu fiquei sabendo por baixo. Porque as... O vereador tem mais um minuto das suas conclusões finais. Muito obrigado, V. Exª. Essas situações, eles não divulgam. Isso que está acontecendo é o foco que aconteceu com vocês. Mas existem várias outras situações no nosso Brasil que nós não citamos. Os professores, lamentavelmente, aconteceu isso. Só que amanhã, senhoras e senhores, vocês já estão vendo também os caminhoneiros parando lá nas estradas, fazendo quilômetros e quilômetros de parada. Por quê? Porque também não conseguiram e não vão conseguir o anseio que eles querem. Aumento do frete e a redução do petróleo, do óleo diesel. E mais uma coisa. Os professores, como todo cidadão, são formadores de opiniões, como foi dito pela professora Lina. Vamos abrir os olhos que, a partir de agora e sempre, tomarmos decisões diferentes quanto à política, tanto municipal, estadual e federal. Para depois, infelizmente, não chorarmos como estamos chorando hoje. Muito obrigado e boa noite, senhoras e senhores. Obrigado. Obrigado.